Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lua, sou o Caio Nobres, tô de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é Alanius de Escorpião. Exatamente, rapaz. Alanius Milo de Escorpião está aqui conosco, porque nós temos que falar não de Cavaleiro do Zodíaco, mas de Mortal Kombat 2021, neste vídeo com vocês, entendeu? Porque surgiu uma dúvida no nosso último vídeo aí, desvendando o mistério de Cole Young, que a gente fez na descrição da cena lá que a galera assistiu, onde a galera tá falando que o Cole pode acabar se tornando o novo Scorpion. Então, é sobre isso que a gente vai comentar com vocês, explicar os motivos pelos quais a gente não acha que isso vai acontecer. Então, fiquem com a gente aí, se você tá curioso, mano, se você quer saber esses motivos aí, deixa o likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, pessoal. E não se esqueçam que amanhã vai rolar o sorteio de uma mídia física de Need for Speed Hot Pursuit Remastered lá na nossa Twitch, entendeu? Então, contamos com a participação de vocês lá. E para você se inscrever nesse sorteio, basta se tornar um sub de graça se você tiver o Prime Video vinculado à sua conta aí da Twitch, entendeu? Então, o link tá aqui embaixo no comentário fixado, é muito simples, é muito rápido. E nós vamos anunciar também a meta da máscara do Scorpion em tamanho real com a base personalizada do Meia Lua pra vocês colocarem no rosto, mano. Muito da hora aí, feito pelo nosso querido Renan Ferraz, nosso brother aí que faz essas máscaras deliciosas. A gente vai anunciar isso e fazer esse sorteio amanhã na nossa live, nesta sexta-feira aí, por volta das 19h30, 20h, beleza? Então vamos lá ver o querido Alanius começar a falar sobre isso daqui, cara. Muita gente no nosso último vídeo do Mortal Kombat 2021 aí tem falado agora, depois dessa confirmação sobre o Cole Young e tudo mais aí, né? Que ele vai acabar se tornando o novo Scorpion no final do filme por algum motivo, entendeu? Isso é uma coisa que lá atrás, quando eles anunciaram o Cole Young, a gente comentou a respeito num vídeo, tinham levantado essa hipótese já. E pra nós, cara, é um tanto absurdo essa ideia. Porque assim, se vocês olharem pra lore do Scorpion no Mortal Kombat, como ele se torna o espectro, o espírito de vingança e tudo mais, é uma parada assim que ele não ia querer pros descendentes dele, né Alanius? A gente entende, com base no que a gente viu na história do Scorpion, ao longo da construção do personagem do Mortal Kombat, de modo geral, que o Scorpion tem uma maldição, ele não tem um dom. Não há dádiva isso. É, não é um presente. É um presente de greco que ele ganhou no Cole Young. Mas a ideia é que é um sofrimento pro Scorpion ter esse poder. Quem é que vai querer transmitir sofrimento pros seus descendentes? Começa aí. O segundo tem a ver com a forma como ele conseguiu isso, né? E o porquê ele conseguiu esse poder. Então não foi simplesmente uma situação onde ele ficou puro e falou Beleza, vou virar o Scorpion, henshin. Não foi assim que aconteceu. Tem todo um porquê teve a ida do Scorpion out of the realm pra que isso pudesse acontecer. A gente vê isso com muito mais detalhe do Scorpion Revenge, né, Clayton? Exatamente, cara. O que que acontece, meus amigos? O Scorpion morre, a gente sabe muito bem disso por tudo que acontece com o clã dele, e não vai ser diferente no filme do Mortal Kombat, né? Porque eles vão contar essa história de origem pra gente. Com esse incremento aí, coisa que não rolou no jogo, dele ter um outro filho, no caso uma menina que vai ser levada pelo Raiden e tudo mais, a gente comentou no nosso vídeo passado. E aí, quem pega a alma dele é o nosso querido careca, pilanta, safado, Quan Chi. E aí o que que rola? Ele utiliza dessa alma do Scorpion, do seu desejo de vingança, pra transformá-lo em um peão. E dá pra ele, o que o Quan Chi considera um presente, mas é um símbolo de escravidão, vamos dizer assim, porque ele achou que ele ia controlar o Scorpion pra sempre, esse espírito de vingança, esse espectro, esses poderes infernais que ele tem. Ele não é um humano mais, simplesmente. Ele morreu, sua alma foi pega pelo Quan Chi, ele foi transformado em espectro, ele ganhou uma sobrevida, vamos dizer assim, que o permite transitar ali entre mundos. Então, por isso que ele vai pra Terra de boa, vai pra Netherrealm de boa também, quando ele quer, entendeu? A gente vê isso acontecendo nos jogos, inclusive. E eles aprofundam ainda mais nesses poderes do Scorpion, nesse lado espectro dele, em contrapartida com o lado humano, nas HQs do Mortal Kombat X, cara. Que, se você aí não leu, recomendo demais que vocês leiam, porque aprofunda muito, não só na história dele, mas de outros personagens também. E ele explica o quanto é difícil ele manter esse espírito de vingança dele sob controle. Ele consegue ter acesso a esses poderes, pra poder utilizar o fogo infernal e tudo mais ali. Mas, se ele desanda um pouquinho, se ele acaba tendo um desequilíbrio nos seus pensamentos, o espírito de vingança pode tomar conta, e ele perde o controle totalmente, cara. E ele pode fazer coisas ali com as pessoas que ele conhece, com as pessoas que ele gosta, que ele não vai ter nem ciência depois. É só a gente ver, né, Alanis, nas próprias HQs, no início ali, quando o clã dele é totalmente assassinado de novo, eu esqueci o nome do cara lá, que tá treinando junto com o Takeda, mas ele é possuído pelo espírito de sangue, né? Com aquela adaga lá, que é um akamidogo. Ele fica extremamente puto, cara, e ele deixa o espírito de vingança tomar conta, e a gente vê a caveirona surgindo, ele queimando o cara e tudo mais. Então, por que a gente tá trazendo tudo isso em termos de lore pra vocês? É pra poder realmente justificar, explicar o porquê que isso não vai acontecer, na nossa opinião, de o Cole acabar se tornando um Scorpion, sabe? Não faz sentido na nossa cabeça, porque Scorpion e Hanzo Hasashi andam juntos ali um do lado do outro. Eles não têm um clã mais pra poder dar o título de Scorpion pro guerreiro mais poderoso, pro líder. Pelo menos não nesse momento, porque eles não restabeleceram um clã nenhum. E pelo que a gente pôde ver também, pelo trailer, pelas informações passadas ali também sobre o Kouliang, ele vai ter os seus próprios poderes. Então não faz sentido ele virar o outro Scorpion depois, entendeu? Até porque o Kouliang tá vivo, ele não morreu, entendeu? Pra poder ter sua alma pega ali e virar um espectro e tudo mais. E o Scorpion não vai passar isso, como a gente disse lá no início, pra um descendente dele, cara, que assim, por mais que ele não conheça, por mais que ele esteja meio que morto por dentro também, né? Falando no sentido emocional da coisa, ele não vai passar essa maldição, esse fardo, pra uma pessoa da família dele. O Scorpion, ele vai pra Netherrealm. É concedido a ele esse poder que vem em forma de uma maldição, porque acaba trazendo sofrimento pro próprio Scorpion. Ele tenta manter isso sob controle e levar isso com ele pro túmulo de novo, se um dia ele morrer, se é que isso é possível. Ele fica o tempo inteiro, a gente percebe, que ele fica o tempo inteiro ser o mais humano possível. Tá certo que no Mortal Kombat 11, a gente vê o Scorpion e o Sub-Zero, os dois lutando juntos ali, e o Scorpion simplesmente usa e abusa das habilidades que ele tem agora, né? Então, de repente, ele tá lá, vem os robôs e fala, não, beleza, então. E vira foguinho e começa a bater em todo mundo. Uma cena muito louca, por sinal. Agora, ali a gente tem um número de vilões, né? Muito grande e tal. Ele sabe que é um lugar onde ele pode fazer isso livremente. Vamos traçar um paralelo com o Moto Kiro Fantasma, que é onde a gente acredita, é a fonte de onde surgiu a ideia do Scorpion, né? Se baseando na ideia de que o Moto Kiro Fantasma foi inspiração pro Scorpion, a gente consegue entender o seguinte, o Johnny Blaze, ele se torna, né, o Moto Kiro Fantasma, que ele consegue identificar quais são os pecados das pessoas. Isso vai fazer com que ele acabe julgando qualquer tipo de pessoas. No segundo filme, o Moto Kiro Fantasma, na abertura, ele fala assim, sabe aquele torrent que você fez? Vou te pegar por conta desse torrent. Você baixou o torrent na internet ali, mano, ele vai pegar você por conta disso, entendeu? Ele não quer saber. Então, se a gente for analisar, traçar um paralelo, mesmo o sofrimento do Johnny Blaze de acabar sendo alguém que vai julgar qualquer pessoa por qualquer erro que seja ali que a pessoa cometeu, o espírito vingativo do Scorpion provavelmente vai despejar ele em cima de qualquer pessoa que ele encontre no caminho. Dentro do Scorpion's Revenge, a gente vê que isso está um pouquinho maquiado em relação aos jogos. A gente vê que ele está o tempo inteiro sendo alimentado e ele está muito no controle. Uma coisa que é um pouco diferente do que a gente percebe principalmente na HQ do Morro da Kubot-X. Mas mesmo assim, mesmo que ele esteja no controle e que isso de repente se torna um superpoder e agora o Scorpion é um anti-herói e não é um ser amaldiçoado, é intransferível. Ele não pode simplesmente pôr a mão no cara e falar agora você é o caveirão. Não é bem assim que funciona. Quem fez isso foi o Conchi porque o Scorpion estava morto. Isso. E ele aproveitou todo esse ódio do Scorpion, dessa vingança que ele estava querendo contra o Sub-Zero e os Lin Kueis para poder fazê-lo seu escravo. Esse era o principal intuito dele dar esses poderes de espectro para o Scorpion, para o Hansel Hasashi no caso. E um outro detalhe também, um desses sites que visitaram o set de filmagens dos caras no Mortal Kombat 2021 no passado e tal, ele chegou a comentar que a história do Scorpion e do Sub-Zero nesse filme vai ser muito abordada ali. Ela vai ter um grande espaço. mas não acaba por aí. Eles vão deixar coisas para poder serem exploradas sobre esses dois personagens em outros filmes também. Seja num spin-off ou seja numa sequência. Eu acho que a gente até fez vídeo falando sobre isso aqui. Então não tem sentido o Cole virar o Scorpion, senão eles matam essa história dos dois de rivalidade entre clãs e tudo mais. E o Quai Liang nem entrou na história, mano. Como é que eles vão tirar o Scorpion e o Hansel Hasashi? Não tem jeito, entendeu? Tem mais um detalhe de uma cena que a gente não comentou e eu não pretendo comentar aqui agora da morte do Scorpion que confirma a possibilidade de esse poder ser exclusivamente dele. A ideia do filme é sobre o Arcana e a gente já comentou isso que eles falaram em entrevistas e o Mundilin comentou que o Arcana tem a ver com cada um manifestar o próprio poder que é uma verdade interior. Então o Hansel Hasashi pode acabar despertando para esse poder que é uma verdade interior dele. Ali é o Arcana dele que manifestou e bom, virou Scorpion. Agora o Cole Liang também tem o Arcana dele, a verdade interior, é o poder individual. Então a própria lore do filme com base no que o Mundilin explicou já apresenta a impossibilidade do Cole se tornar o Scorpion. Exatamente. Sobre isso que o Alanis falou aí, esperem, porque tem um outro vídeo sobre essa cena inicial de três minutos aí, um detalhe que passou batido por alguns sites, mas a gente viu outros ali que vocês não pedem por esperar, a gente não vai comentar aqui para não estragar a surpresa que é uma parada bem bacana que a gente vai comentar com vocês. Mas então, galera, se vocês curtiram tudo isso daí, se vocês concordam com a gente ou não concordam, deixa aqui embaixo nos comentários aí suas opiniões. A gente trouxe um apanhado geral ali, cara, do que a gente manja da história do Scorpion, como ele se tornou o Espectro, quem é o Hans e tudo mais, e um pouco do que a gente pensa como vai ser o filme para poder trazer essa justificativa do porquê que, para a gente, o Cole não vai se tornar o Scorpion, porque não faz o menor sentido isso acontecer. Seria bizarro demais e eles quebrariam muito a lore, e aí sim o negócio ia ficar muito ruim, mano. Deixa aqui embaixo suas opiniões, a gente vai adorar ver, e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a dedicação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou de ser duas mulheres do golpinho esquerda e direita de cada um de vocês, até mais... Como mais!